Ele vai permitir algo para que nós venhamos a abrir os olhos. Oh meu Deus, o que eu fui fazer? Onde que eu estou andando? O que nós temos plantado? O que nós temos feito para merecermos a bênção lá na frente? Jacó teve que passar por tudo isso. Jacó teve que passar por tudo isso. Quatorze anos, irmão. Eu estou no Japão, já vai para oito anos. Irmão, quatorze anos não é quatorze dias, nem quatorze meses. E ele teve que suportar. Já tinha Leia. Com Leia ele já podia ter o que ele queria. Mas ainda com Raquel, nada. Mas porque lá atrás, lá atrás, o que ele semeou foi engano. O que ele semeou foi mentira. Será que na nossa vida espiritual nós temos plantado jejum? Será que nós temos plantado oração? Será que nós temos plantado fé? Para que lá na frente, as bênçãos, quando vier, nós começamos a colher os frutos. Aí começar a vir tudo de uma forma sobrenatural. Tudo de uma forma em abastância. Será que nós estamos fazendo isso? Nessa noite é uma palavra de reflexão. Para que nós venhamos a fazer um escandisque na nossa mente. e voltarmos lá no passado e fazermos uma avaliação de tudo o que se passou conosco até hoje. E aí você vai chegar a um denominador comum. O que nós temos plantado. Mas por que falando tanto em plantar e semear? Porque, amados, a partir do momento que nós reconhecemos, se nós estivermos falhos, a partir do momento que nós reconhecemos a nossa falibilidade com Deus, aí nós vamos sentir o desejo de voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor, é quando você não tinha horário para Deus. No primeiro amor é quando você não tinha dia para Deus. Não tinha, o que eu estou falando é abrir a mão de tudo. Não via o horário, não via o dia, não via a hora, não via quem estava ali. Era só Deus. No primeiro amor. Mas os dias vão se passando. É onde, muitas vezes, sem percebermos. É de uma forma tão sutil. De uma forma, muitas vezes, tão imperceptível. que nós começamos a semear coisas que lá na frente nós vamos colher e vamos nos virar para Deus. Fala, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que que a minha vida material está assim? Por que que a minha vida conjugal está passando por essa crise? Por que que a minha vida espiritual está tão lá embaixo? Que eu não consigo mais me levantar? Se você refletir, se você colocar a mão na sua consciência e voltar lá atrás, um pouco após que você deixou o primeiro amor, você vai começar a ver o que você semeou. O que nós semeamos. Se é contenda, se é murmuração, se é apontando o dedo e falando que não é de Deus. O irmão vem aqui na frente e recebe o poder do Espírito Santo. Recebe uma descarga de poder. Ei, olha lá, o que é aquilo? Meninice, o que nós estamos plantando? Nós acabamos de ler, Deus não se deixa escarnecer. Deus, Ele age da forma que Ele quiser. Deus, Ele opera da forma que Ele quiser. Existem muitos debates por aí, muitos tititis ao redor do mundo sobre um sã. Uns falam que um sã não é para ser sentida e para ser usada como pregação. Uns falam que um sã não é para a pessoa cair, mas é para a pessoa se lembrar e não pecar mais. São linhas de pensamento que eu não consigo entender. Porque um sã de Deus é simplesmente porque você adorou. É simplesmente porque você abriu o seu coração. E quando a unção de Deus desce sobre a pessoa, a pessoa não resiste. A pessoa não resiste. E isso não é A, nem B e nem C. Moisés, certa vez, ele estava em cima do monte. E o próprio Deus foi lá e falou, olha Moisés, eu vou tapar seu rosto porque eu vou passar. Porque a minha glória ninguém pode contemplar. A minha glória ninguém pode contemplar. E assim que Deus passou, Moisés olhou e viu as costas de Deus. Mas o resplendor da sua glória, ele não viu. Porque a glória de Deus ninguém suporta. Então muitos nesses últimos dias têm olhado para Beninim e falado aquilo lá, é tudo manipulação. Muitos têm olhado para Cláudio Freison, na Argentina, que tem o mesmo ministério de Beninim. Ele olha aqui, pessoas estão olhando aquilo e falam, aquilo é tudo meninice. Só que diz a palavra, Deus não se deixe escarnecer. Deus não se deixe escarnecer. A forma de Deus agir. A forma de Deus operar no meio do seu povo. É como Ele quer. É como Ele quer. Já houve casos de pessoas, eu nem sei porque eu estou falando isso. Já houve casos de pessoas caírem e levantarem curadas. Não, mas só Deus cura se eu pegar o óleo e ungir. Eu sempre costumo dizer isso. Existem crentes que andam com uma caixa de sapato. E quando entram aqui dentro, falam, oh, Deus sai, vai, pode operar. Vai. E Deus, sábado e domingo, operou, saiu da porta, Deus entra, fecha a tampa, coloca a caixa em cima da estante e deixa empoeirar até o sábado que vem. Limitamos o poder de Deus. Não, isso aí não é bíblico. Não, isso aí não é bíblico. Existe um pastor, Kenneth Hagan. Ele fala que viu Jesus face a face. Não, mas ninguém vê a glória. Mas e se Jesus resolveu fazer um ato de teofania? A teofania era quando Deus se manifestava ao homem no passado. Em forma de homem. Tanto é que Josué, quando viu um varão de guerra e falou, olha, você vem em paz? Ele, sim. Eu venho em nome do príncipe do exército. Aí Josué já se prosa e fala, meu Deus. Ai de mim que vou perecendo porque eu vi a glória de Deus. E esse homem disse, não, você não morrerá. Quando a mãe de Sansão foi visitada por o próprio Deus. Aquela teofania, a aparição de Deus chegou até a mãe de Sansão e disse, olha, você terá um filho e ele será Nazireu. Nazireu eram pessoas ou crianças que eram separadas. Não passariam a navalha no seu cabelo, não tomariam bebidas fortes como vinho e etc. Nazireu não tem nada a ver com Nazareno. Eram Nazireus. Ela viu o Senhor e não morreu. Porque era uma aparição teofânica. E Kennedy de Higam, ele escreveu em seu livro, que viu as duas mãos furadas e contemplou a face de Jesus. Ainda não tem nada a ver com Nazareno. 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 Obrigado.